O melhor presente de Natal É a presença viva de Jesus no coração De quem por seu Espírito renasceu E vive sob o brilho intenso de sua luz Não há harmonia, nem cor, nem poesia Se o senhor da festa não tem seu lugar A vida é real, a paz é sem igual É Natal, só é Natal Se o autor da vida presente está Não há harmonia, nem cor, nem poesia Se o senhor da festa não tem seu lugar A vida é real, a paz é sem igual É Natal, só é Natal Se o autor da vida presente está Meu melhor presente de Natal É Jesus comigo Meu perfeito amigo Não conheço mais a solidão É Natal 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 O que é isso?